Essa questão, essas questões aí de fake news, né? Fake news. É jogado por tela rapidinho. É só você ir lá no Google, não é isso? É. Ir lá de estudo. É só buscar no Google a fonte. É só buscar. Porque a internet, ela é uma ferramenta muito boa, quando você quer usar pro bem. Mas se você quiser usar pro mal também, tem feito um estrago muito grande isso. Tem prejudicado muita gente, principalmente essa questão de fake news, né? Então você tem que checar a informação, a notícia. Alguém lhe passa um áudio, você tem que saber a veracidade do áudio. Porque muita gente envia um áudio, a pessoa já envia nos grupos. Aí não tem controle.